. Sem poder contar com Ramon, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, o comandante do Leão, relacionou o zagueiro Léo Xavier, e o volante Léo Gomes. Como perdeu a primeira partida por 2 a 1, o Vitória precisa vencer para conquistar o tricampeonato. Agora vamos conferir a lista do provável time titular, Banco de Reserva, e Departamento Médico do Vitória. Goleiro, Fernando Miguel. Lateral, Pedro Botelho. Zagueiro, o Alisson Maia. Zagueiro, Bruno Bispo. Volante, José Welleson. Volante, William Correa. Meia, Nixon. Volante, Felipe Souto. Volante, Rodrigo Andrade. Atacante, Neilton. Meia, Luan. Agora, vamos para a lista, dos prováveis bancos para este jogo. Goleiro, Kaique. Goleiro, Ronaldo. Volante, Willian Farias. Volante, Lucas Marques. Lateral, Lucas. Atacante, Jonatas Belusso. Lateral, Juninho. Meia, Guilherme, Costa. Volante, Léo Gomes. Zagueiro, Léo Xavier. Meia, Alexander Balmiorhan. Meia, Jemerson. Vamos agora, quem se encontra no Departamento Médico do Leão. Do Leão. Atacante, André Lima. Atacante, Júnior. Lateral, Brian. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória. Vitória, Júnior, Vitória, Júnior, Vitória, Júnior. Vitória, Júnior, 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 Vitória, J